Hoje, como todos sabemos, estávamos agendados para ouvir o depoimento do senhor Osmar Crivellat. Entretanto, da mesma forma que aconteceu na semana passada, fomos surpreendidos por um aliminar do Supremo Tribunal Federal, da lavra do digníssimo ministro André Mendonça, autorizando a que o depoente não viesse, não comparecesse perante a SCPI para prestar o seu depoimento. É preciso que haja uma definição efetiva da possibilidade, não vou dizer de a CPI convocar alguém ou não, da CPI existir ou não. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal se acha com o direito, com o poder de dar uma limitar, autorizando alguém a não comparecer à CPMI e, por conseguinte, desmoralizando essa CPMI, tirando o poder dessa CPMI, esvaziando, obstruindo essa CPI, obviamente que nós estamos, na verdade, brincando de fazer CPMI. Não é constitucional você, na verdade, não vir a uma comissão. Tanto que uma CPI tem outros instrumentos, instrumentos, por exemplo, da condição coercitiva, ele reconvoca, então tem todo um ordenamento, um regramento regimental que uma CPMI tem, uma CPI tem. Essa decisão do André não respeita esses pré-requisitos estabelecidos numa comissão. Por isso eu acho o fato muito lamentável e eu espero que ele reconsidere e também remeta essa decisão à turma. A relatora, usando realmente, eu não sou advogado, não, mas se você usar os mesmos princípios do processo legal, o juiz não pode dialogar com o depoente, com a testemunha. Não, isso eu entendi. Eu não entendi o que a vossa excelência pede a mim. Peço a vossa excelência que tome as providências, porque tem elementos... Quais são as providências que estão previstas no regimento que eu possa tomar, senador? Pode, a decisão é de vossa excelência. Não, eu estou perguntando a vossa excelência porque eu me sigo pelo regimento. Eu pergunto a vossa excelência quais são as medidas previstas no regimento que eu posso tomar contra o comportamento do mérito da atuação parlamentar de algum deputado ou senador. Vossa excelência tem todo o direito de recorrer ao Poder Judiciário. Agora, não é razoável, é que não é só nesse aspecto, em vários outros aspectos, A bancada da oposição atribui a essa presidência omissões que, na verdade, são omissões de outros poderes e não meus, porque eu não tenho o direito de fazer o que vossa excelência deseja. Eu estou impressionada como, diante de um ataque à CPMI, ao Parlamento Brasileiro... É difícil aqui, viu? A quinta série voltou, presidente. Eu estou impressionada diante de um ataque ao Parlamento Brasileiro e o papel dessa CPMI. Ao invés da CPMI se unir para fazer a defesa do seu papel constitucional, para poder proteger o ministro indicado por Bolsonaro, que tem os mesmos argumentos deles dentro do Supremo Tribunal Federal, eles tentam virar o alvo para a própria CPMI, atacando a relatora. Isso é de uma indignidade, de uma falta de noção do que é que nós estamos vivendo aqui. Sinceramente, eu me solidarizo com vossa excelência nesse momento, porque eu esperava que, nesse momento, todos aqui, diante da sua informação e da sua conduta, dissessem estamos juntos para defender a CPMI, independentemente das opiniões políticas aqui dentro. Agora, nesse momento, ao invés de nós nos somarmos com a sua opinião, e eu me somo, temos que ir à ministra Rosa Weber, nós temos que trabalhar isso junto ao Supremo, fazer a defesa constitucional desse instrumento do Congresso Nacional para poder proteger uma opinião política. Estão dizendo aqui que a CPMI é política. Isto é uma posição política que está aparecendo aqui. Proteger um ministro bolsonarista dentro do Supremo Tribunal Federal, deixando atacar a CPMI e virando o alvo e o debate contra a relatora da CPMI. Isto é uma manobra indigna. Sinceramente, eu estou pássima de ver senadores da República fazendo isso nesse momento. Essa iniciativa deles, desesperada, de obstrução da CPMI, está também no mesmo bojo dos dois ministros, terrivelmente bolsonaristas, que querem impedir que testemunhas venham até a CPMI. É claro que isso me parece óbvio, porque o relatório vai significar qual a opinião do Congresso Nacional sobre o processo que ocorreu no Brasil no dia 8 de janeiro. E o relatório, não sei ainda das pretensões da relatora, mas me parece óbvio, ele dirá, com certeza, que houve um processo de golpe no Brasil, que é isso que nós estamos vendo aqui. E que, por trás desse processo de golpe, havia o interesse de chamar as Forças Armadas para que ela fizesse uma intervenção em conjunto com atitudes de bolsonaristas radicais que levasse à quebra do sistema democrático brasileiro. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Por isso, a relatora está sendo atacada. Porque querem atacar o relatório. Para eles, se conseguirem não ter relatório, melhor. E, por isso, eles vão trabalhar. Seja gritando, interferindo nas intervenções que a gente faz, sendo desviando o assunto. Então, agora, dois ministros, terrivelmente bolsonaristas, dizem que não é preciso vir aqui a Marília Lencar, que é aquela que estava lá desde o segundo turno com uma linha, com o Anderson Torres, com uma lista para evitar a votação do presidente Lula do povo nordestino. E, depois, ela foi colocada pelo Anderson Torres, que agora veio o celular dele à tona pela Polícia Federal, onde ele falava explicitamente em golpe. E ele coloca esta Marília, para ser secretária da Relação de Inteligência, e que ela, evidentemente, nós sabemos, no dia do golpe, facilitou todo esse processo. Essa é a Marília, que estava junto com o Anderson Torres com a minuta do golpe. O Crivellat, junto com o Mauro Cid, que terá que vir aqui de novo, e está abrindo o bico, e por isso o desespero. E o Crivellat fazia diálogos relativos ao passo a passo do golpe, que estava no telefone do Mauro Cid. Ora, os ministros, terrivelmente bolsonaristas, não querem que eles venham aqui. E os bolsonaristas que estão aqui querem fazer obstrução e não permitir que exista o relatório. Para isso, atacam o presidente, atacam a relatora, e procuram criar uma cortina de fumaça, uma atitude que não é legal, não é constitucional, da pessoa não vir aqui, porque isso acaba com o estudo da CPMI. Esse é o debate que nós estamos fazendo. Para que existência de CPMI se nós não temos o poder de fazer convocações para que as pessoas venham aqui? Que não formem contra si provas de crime? Isso é óbvio constitucionalmente. Agora, que não venham, que desmoralizem a Comissão Parlamentar de Inquérito, e que deputados e senadores desviem do assunto. Presidente, para concluir um pedido, a Vossa Excelência, nós precisamos, sim, a CPMI tem que ir até a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para que ela unifique uma posição em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal não pode ficar, ele, assistindo o que esses ministros, dois ministros, terrivelmente bolsonaristas, querem fazer, obstruindo o Congresso Nacional.